Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Hoje, neste vídeo, vou compartilhar uma receita de milkshake natural que é rico em biotina natural e promoverá cabelos longos, forte, grosso e dará um crescimento saudável do cabelo. A biotina é uma vitamina essencial do complexo B. É um dos principais ingredientes que ajudam no crescimento do cabelo e nascer um novo cabelo. Para fazer este shake, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Amendoim, uma banana madura, uma colher de sopa de sementes de abóbora, alguns morangos e uma xícara de leite. Bata todos os ingredientes no liquidificador e seu shake está pronto. Beba diariamente uma xícara deste shake em seu café da manhã e em apenas um mês, você pode notar a diferença em seu cabelo. Muito obrigada por assistir! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.